Happy Birthday! Tô aqui com a Cintia, a vocalista da Argueira Então, só falar um pouquinho assim Ah sei lá que porra, mofoca Eu sou vocalista Que bom! Atualmente eu também tô na Metal Opera Onyx E também num projeto solo chamado Serenade Né, então... Eu espero que vocês gostem aí, vai ser Nightwish É isso aí Então, sou o Junior E aí, como nesse dedo aqui com a Cintia Não tô tão aquecido, mas vamos lá, né? Quem tá aquecido? A gente acabou de chegar Fazendo aqui E aí 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 Amém, 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 amém. Atalia, atyoo, on este maximo liberada Tinha nada Esquecou medium drink Dying minha lua FX In the earth, till we spend very time to get this life Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm a queen, carry me away from my grave Oh, 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 oh Amém. Amém.